Música Oi gente, eu sou Igor Nascimento, professor de filosofia aqui do Aula Livre e hoje a gente vai fazer a questão 56 do Caderno Amarelo de Ciências Humanas do Enem. Vamos agora ler a questão. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles, por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se, como antes de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? Isso é uma citação de Santo Agostinho em suas Confissões. A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre as. Letra A. Essência da ética cristã. Letra B. Natureza universal da tradição. Letra C. Certezas inabaláveis da experiência. Letra D. Abrangência da compreensão humana. Letra E. Interpretações da realidade circundante. Ora, para entender melhor a questão do tempo em Santo Agostinho, eu trago ainda outra citação dele. Ele diz, ainda nas Confissões, inclusive, O que é o tempo? Se não me perguntam, sei. Quando me perguntam, já não sei mais. A gente lida, a gente segue nossas vidas como se a gente soubesse o que é o tempo. A gente domina o tempo, a gente mede ele, a gente baseia a nossa vida com horários. Horário para acordar, horário para comer, quanto tempo para cada coisa. Ainda assim, se alguém chega e pergunta, tá, mas o que é o tempo ele mesmo? Não só as medidas, não as horas, os minutos, os segundos. O que o tempo é? Qual o sentido a gente usa para medir o tempo? Fica muito mais difícil de entender essa questão, não fica? Foi mais ou menos o que Santo Agostinho tentou demonstrar. Ele, um filósofo que se ocupou muito da questão temporal, vai, inclusive, atacar diversos céticos, ou seja, pessoas que duvidavam, em relação à questão divina. Ora, se Deus criou tudo, inclusive o tempo, o que fazia Deus antes da criação? O que fazia Deus antes do próprio tempo? E a resposta de Santo Agostinho é uma extremamente engenhosa e uma, ao mesmo tempo, extremamente simples. O que fazia Deus antes do tempo? Ora, essa pergunta nem faz sentido para Deus. Deus está num domínio muito diferente do que a gente compreende através do tempo. Enquanto para nós existe o tempo, ou seja, uma linha que vai seguindo do passado para o futuro, passando pelo presente, Deus não se incomoda com isso. Deus é um ser perfeito e infinito para Santo Agostinho, e ele é um ser, acima de tudo, eterno. O que quer dizer isso? Deus está fora do tempo porque ele é maior que o tempo, por assim dizer. Enquanto a gente pode imaginar um ser imortal como um ser que nasce e dura para sempre, a eternidade, que é o atributo de Deus, é algo maior ainda, porque não teve começo e não vai ter fim. Ele está além do tempo. É como se ele estivesse de fora vendo os acontecimentos temporais, mas não é afetado por eles. Assim, perguntar o que fazia Deus antes do tempo não faz sentido nenhum, porque ele não está limitado ao tempo. Deus não precisa se importar com as questões temporais. Ele é, afinal, eterno, perfeito e infinitamente perfeito, acima de tudo. Assim, podemos retomar agora as alternativas e verificar qual que está certa. Letra A. A essência da ética cristã. Embora Agostinho tenha escrito muito sobre a ética cristã, inclusive as confissões são justamente isso, é uma obra dele se confessando para Deus. O livro segue toda a carreira filosófica dele e toda a vida pessoal dele ao mesmo tempo. Ainda assim, ele não fala sobre ética cristã aqui. Por quê? A ética cristã é uma baseada em perdão e em tentar não cometer pecados. Ora, ele não falou de nenhum desses assuntos aqui. Aqui ele trata tanto de uma questão muito mais específica, do tempo e de Deus. Letra B. Natureza universal da tradição. Santo Agostinho não retomou muito da tradição, até porque ele não tinha muita tradição da qual retomar. Ele foi um padre, um santo cristão, que viveu entre o século V e VI, depois de Cristo. Ou seja, o cristianismo estava muito primordial ainda. Tinham pouquíssimos filósofos com os quais ele se debater. Santo Agostinho se inspirou muito mais em Platão. Mas a questão do tempo e a questão de Deus, coisas que já não estavam tão presentes em Platão, são muito originais de Santo Agostinho. Assim, ele não está retomando a tradição, nem defendendo que ela seja universalizada. Letra C. Certezas inabaláveis da experiência. Aqui é justamente o contrário. Santo Agostinho parte da noção de que a gente não vai entender completamente Deus. Ora, se nós somos temporais e Deus não, a gente nunca vai ter uma compreensão total dele. A gente pode defini-lo em termos, mas justamente ele é algo muito infinitamente maior do que nós. Não só maior, infinitamente maior. Ele é inconcebível nesses termos, em sua perfeição. E nós, imperfeitos. Assim, não é letra C. Letra D. Abrangência da compreensão humana. Podemos ver como é precisamente isso que Santo Agostinho trata. Como nós entendemos o tempo? E como nós entendemos o tempo também diferentemente de Deus? Aqui ele está tratando muito sobre um assunto grande da filosofia, que é a teoria do conhecimento, ou epistemologia. Como nós conhecemos as coisas? Ora, sendo o tempo uma coisa, dizendo muito genericamente, como que nós entendemos o tempo? Como que medimos ele? Como que sentimos ele? E é isso que preocupou tanto Santo Agostinho. Embora ele puxe a discussão, claro, para o âmbito religioso. Assim, Leandro, a próxima alternativa, só para verificar, interpretações da realidade circundante. Santo Agostinho não estava tentando interpretar a realidade meramente. Ele estava tentando, como a maioria dos nossos medievais, provar que a realidade condizia com as escrituras sagradas e com os dogmas do cristianismo. Em outras palavras, ele estava postulando a sua filosofia de maneira como se ela fosse definitiva, por assim dizer. Ele queria conciliar as escrituras com a razão. Ele queria demonstrar como nós raciocinando, nós filosofando, vamos entender que o tempo, o ser, o surgimento de tudo, é tal como nas escrituras, ao menos em alguma medida. Assim, retomando, a opção correta é a letra D, abrangência da compreensão humana. Obrigado por ter assistido o vídeo, pessoal. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e, por favor, cliquem no sininho da notificação aqui no canal do YouTube. Até mais! E aí E aí